Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a instalação e configuração do servidor DNS no Windows Server 2008. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico do DNS. Esta é uma tela Printing de um gerenciador de DNS do Windows Server 2008. Sobre, o sistema de nome de domínio DNS é um sistema que nomeia computadores e serviços de rede e é organizado em uma hierarquia de domínios. As redes TCP e IP, como a internet, usam DNS para localizar computadores e serviços através de nomes amigáveis. Para facilitar o uso dos recursos da rede, sistemas de nomes como o DNS oferecem uma forma de mapear o nome amigável de um computador ou serviço para outras informações associadas a esse nome, como seu endereço IP. O nome amigável é mais facilmente aprendido e lembrado do que endereços numéricos que os computadores usam para comunicar-se em rede. Muitas pessoas preferem usar o nome amigável, por exemplo, vendas.fabrican.com, para localizar um servidor de e-mail ou servidor web em uma rede, no lugar do endereço IP, por exemplo, 157.60.0.1. Quando um usuário insere um nome DNS amigável em um aplicativo, os serviços DNS resolvem o nome em relação ao seu endereço numérico. O que um servidor DNS faz? Um servidor DNS oferece a resolução de nomes para as redes baseadas em TCP e IP. Ou seja, possibilita que usuários de computadores clientes usem nomes em vez de endereços IP numéricos para identificar hosts remotos. Um computador cliente envia o nome de um host remoto a um servidor DNS que responde com o endereço IP correspondente. O computador cliente pode, então, enviar mensagens diretamente ao endereço IP do host remoto. Se o servidor DNS não tiver uma entrada em seu banco de dados para o host remoto, pode responder ao cliente com o endereço de um servidor DNS que mais provavelmente tem informações sobre este host remoto, ou consultar outro servidor DNS. Esse processo pode ocorrer recursivamente até que cada computador cliente receba o endereço IP, ou é definido que o nome consultado não pertence a um host nesse namespace DNS específico. O servidor DNS em Windows Server 2008 é compatível com o conjunto Request for Comments, RFCs, que definem e padronizam o protocolo DNS. Como o serviço de servidor DNS é compatível com o RFC e pode usar formatos padrão de arquivos de dados DNS de registros de recursos, pode funcionar bem com a maioria das outras implementações de servidor DNS, como aquelas que usam o software Berkeley Internet Name Domain, ou Bind. Além disso, o servidor DNS no Windows Server 2008 oferece as seguintes vantagens especiais em redes baseadas em Windows. Zonas de stubby. O DNS executado no Windows Server 2008 oferece suporte a um tipo de zona chamado zona de stubby. Trata-se de uma cópia de uma zona que contém somente os registros e recursos necessários à identificação dos servidores DNS autoritativos para essa zona. Uma zona de stubby mantém informado um servidor DNS que hospeda uma zona pai sobre os servidores DNS autoritativos para sua zona filha. Isso ajuda a manter a eficiência da resolução de nomes DNS. Integração com outros serviços da rede Microsoft. O serviço servidor DNS oferece integração com outros serviços e contém recursos além daqueles especificados nas RFCs do DNS. Esses recursos incluem a integração com outros serviços como a DDS, serviço de cadastramento na internet do Windows Wins e protocolo DHCP. Mais facilidade de administração. O Snap-in do DNS no console de gerenciamento Microsoft MMC oferece uma interface gráfica do usuário GUI para o gerenciamento do serviço servidor DNS. Além disso, existem vários assistentes de configuração à execução de tarefas comuns de administração do servidor. Além do console do DNS, outras ferramentas foram fornecidas para ajudá-lo a gerenciar melhor e oferecer suporte aos servidores e clientes DNS da sua rede. Suporte ao protocolo de atualização dinâmica em conformidade com a RFC. Os clientes podem usar o serviço servidor DNS para atualizar dinamicamente os registros de recursos com base no protocolo de atualização dinâmica RFC 2136. Isso aperfeiçoa a administração do DNS ao reduzir o tempo necessário para o gerenciamento manual destes registros. Os computadores que estiverem executando o serviço cliente DNS poderão registrar seus nomes DNS e endereço IP dinamicamente. Além disso, o serviço servidor DNS e os clientes DNS podem ser configurados para executar atualizações seguras. Um recurso que permite que apenas usuários autenticados com os devidos direitos atualizem registros de recursos no servidor. As atualizações dinâmicas seguras estão disponíveis somente para zonas integradas ao ADDS. Suporte para transferência de zona incremental entre servidores. As transferências de zona replicam informações sobre uma parte do namespace DNS entre servidores DNS. As transferências de zona incrementais replicam somente as partes alteradas de uma zona. Conserva a largura de banda da rede. Encaminhadores condicionais. O serviço servidor DNS estende uma configuração de encaminhador padrão com encaminhadores condicionais. Um encaminhador condicional é um servidor DNS de uma rede que encaminha consultas DNS de acordo com o nome de domínio DNS na consulta. Por exemplo, um servidor DNS pode ser configurado para encaminhar todas as consultas recebidas sobre nomes que terminam com vendas.fabricam.com para o endereço IP de um servidor DNS específico ou para os endereços de IP de vários servidores DNS. Quem estaria interessado nesta função? Todas as redes TCP e IP além daquelas mais simples exigem acesso a um ou mais servidores DNS para que funcione corretamente. Sem a resolução de nome e os outros serviços oferecidos para servidores DNS, o acesso de clientes a computadores host remotos seria enormemente difícil. Por exemplo, sem acesso a um servidor DNS a navegação na World Wide Web seria praticamente impossível. A grande maioria dos links de hipertexto publicada na web usam o nome DNS de hosts da web e não seus endereços IP. O mesmo princípio é aplicável a intranets, pois os usuários dos computadores raramente conhecem os endereços de IP dos computadores em sua rede local LAN. Consideremos a implantação do serviço servidor DNS no Windows Server 2008 se sua rede contiver algum dos seguintes itens. Computadores reunidos em domínios, computadores clientes DHCP baseados em Windows, computadores conectados à internet, filiais ou domínios localizados em uma rede de longa distância, WAN. Características técnicas então para instalar um servidor DNS. Abra o gerenciador servidores. Para isso clique em iniciar em gerenciador servidores. No painel de resultados clique em resumo de funções. Clique em adicionar funções. No assistente para adicionar funções, se a página antes de começar for exibida, clique em avançar. Na lista de funções, clique em servidor DNS e em avançar. Leia as informações contidas na página servidor DNS e clique em avançar. Na página confirmar opções de instalação, verifique se a função servidor DNS será instalada e clique em instalar. Finalizando então o servidor DNS sem uma instalação do Active Directory é essencial para quem quer apenas o servidor DNS para hospedagem de sites apenas. Para servidores do tipo Windows Web Server 2008 que só possui a função DNS e IIS, a instalação do DNS é a única que pode ser feita para que se possa ter um servidor que resolva os nomes de domínios. A gente é de referência então instalar um servidor DNS do technet.microsoft.com Função servidor DNS do technet.microsoft.com Finalizando então vamos ao conceito prático da instalação e configuração do servidor DNS no Windows Server 2008. Então vamos ao conceito prático. Agora então no conceito prático da instalação e configuração do servidor DNS no Windows Server 2008, eu tenho uma máquina virtual aqui, no caso um sistema Windows Web Server 2008 R2 e eu vou fazer então a instalação do servidor DNS. Vou fazer logo aqui no sistema, agora então eu estou fazendo logo aqui no sistema para já começar a configuração do servidor DNS no Windows Server 2008. No caso aqui eu vou fazer só a instalação do servidor DNS. Por que? Porque com o Active Directory é diferente a situação. No caso deste servidor aqui, ele é como se fosse um servidor para hospedagem. Por isso que eu só vou instalar então o servidor de DNS apenas. A primeira coisa então que a gente tem que fazer neste servidor é colocar IP fixo nesta máquina. Vou minimizar essa tela aqui e abriu aqui. Vou então aqui nas configurações de rede. É abrir central de rede compartilhamento. Agora aqui então que abriu a central de rede compartilhamento, eu vou então fazer a configuração do... no caso da placa de rede. Aqui eu configurei a placa de rede então para modo bridge, no caso da máquina virtual. E eu vou fazer então a configuração desta máquina aqui. Então vamos fazer a configuração de IP fixo. Você pode vir aqui em alterar as configurações do adaptador ou clicar aqui na conexão local. Vamos clicar então na conexão local, que facilita bastante para a gente entender aqui a configuração do IP fixo. Vamos então em propriedades. Você deve também ter IP fixo atribuído pela operadora de acesso à internet. Isso é obrigatório. E também deve ter as configurações de NAT, firewall e tudo mais liberadas para o servidor de DNS. E se possível deixar em DMZ para o servidor, para que o servidor de DNS possa responder para a internet. No caso se você não liberar firewall, nem no NAT não configurar DMZ, esse servidor não irá funcionar. Se você já tem IP fixo em versão 6, você já deve configurar aqui também no caso o TCP IP versão 6. Como no meu caso aqui a operadora só tem versão 4, então vamos deixar aqui a configuração apenas da versão 4. E vamos em propriedades. Vou colocar aqui então o endereço de IP local, apenas para demonstração. No caso aqui o gateway 26801. E o DNS a gente vai apontar para 127.0.0.1. E se caso a configuração não dê certo, você também deve configurar o 92.68.0.250 aqui no servidor DNS alternativo. E vamos dar ok, fechar. E no caso aqui também, se for fazer a configuração de IP fixo, vou fechar aqui tudo antes de fazer essa explicação. Fechar aqui. Como esta máquina aqui está reclamando que não tem acesso à internet, eu vou abrir então o prompt comando. E vou dar os seguintes comandos. Tracert 8.8.888 ou endereço de IP qualquer que você configure ou tenha aí na sua rede. Ali ele já mostrou que está conectado então na internet. E está ok por enquanto. Agora então eu vou fechar essa tela aqui de configurações iniciais. E automaticamente aqui ele já vai abrir o gerenciador de servidores. Que é esse ícone aqui no caso. Porém, eu vou demonstrar como abre também, se caso você não tenha o ícone aqui para fazer o gerenciamento desse servidor. Você vai iniciar todos os programas, acessórios, ou melhor, ferramentas administrativas, gerenciador de servidores. Você clica aqui e ele abre. No meu caso aqui eu vou ter que aguardar um pouquinho, pois o servidor está um pouquinho mais lento para fazer essa configuração. No caso aqui ele já me apontou que já tem acesso à internet. E vamos então aguardar para que ele abra aqui o meu gerenciador. Ele demora um pouquinho. Enquanto o gerenciador de servidores não abre, aqui já terminou então de dar o tracert. Vou fechar isso aqui. Agora aqui então já me abriu para mim o gerenciador de servidores. Como eu já havia falado, então ele abriu aqui para mim. E já podemos então fazer a instalação do servidor DNS. Como que a gente vai fazer a instalação? Então vamos aqui no gerenciador de servidores, funções. E vamos adicionar funções. No meu caso aqui, como eu só tenho duas funções, vou clicar aqui em próximo, só tenho duas funções, o DNS e o IIS. Pois ele é um servidor web server apenas, então é um servidor DNS. Mas a configuração funciona também para Standard, Enterprise, Data Center, entre outros. Por que eu vou fazer apenas a instalação do servidor DNS? Porque no caso aqui, é apenas para hospedagem de sites. Ou para servidor de DNS local apenas. Por isso que eu vou fazer então a configuração do servidor de DNS apenas aqui. Muito bem, vamos então clicar em próximo. Próximo novamente. Instalar. Ele não me reclamou nem que eu não tenha IP fixo, nem nada do tipo. Mas se você não tiver configurado na máquina IP fixo, no caso o servidor DNS vai reclamar para que você configure um IP fixo que tenha conexão indireta ou direta à internet através de NAT ou conexão direta através de um IP externo válido, no caso. Se a sua hospedagem ou que o seu servidor já tenha conexão direta com a internet, você deve configurar a sua placa de rede de acordo. Eu só comentei com relação a placa de rede, pois tem gente que esquece ou não se importa muito com a configuração da placa de rede do servidor e acaba, no caso, não conseguindo fazer as configurações. Agora então é só aguardar para que ele faça a instalação do servidor de DNS e vamos aguardar. Agora aqui então ele já está terminando coletando os resultados da instalação, já para finalizar aqui a instalação. E vamos então aguardar. Muito bem. Terminamos aqui então de fazer a configuração do servidor de DNS, a instalação no caso. E vamos então fazer as configurações, as configurações iniciais. Eu já posso então fechar o gerenciador de servidores. Vamos aqui então iniciar ferramentas administrativas DNS e vamos começar então a fazer a configuração do servidor DNS. No caso aqui eu não configurei nada ainda, veja que não tem absolutamente nada aqui nas zonas de pesquisa direta, nem inversa, nem nada. O que a gente vai fazer então? Primeiramente eu vou iniciar painel de controle, sistema e segurança, sistema e vou alterar as configurações aqui para o nome de computador. Eu vou alterar o nome do computador, por exemplo, para servidor de testes. Aí no caso aqui eu vou clicar aqui em mais também para fazer a alteração do sufixo DNS primário deste computador. Por quê? Porque eu quero que esse servidor tenha um nome e também seja associado ao domínio que eu tenho nesse servidor. Por exemplo, servidor de testes. No caso aqui eu vou botar .com, . sei lá, vou deixar só .com mesmo. Se fosse por exemplo .com.br, deixaria então .com.br, mas eu vou deixar só melhor. Vamos deixar então .net.br, por exemplo. Ok, então ele ficou aqui, servidor de testes.net.br, isso aqui é um exemplo, tá? Vou deixar ele no grupo de trabalho ainda, ou seja, eu não vou deixar ele membro de um domínio, pois esse aqui ele não é um Active Directory, ele é apenas um servidor de DNS simples, esse é uma configuração apenas para hospedagem de sites, então eu vou colocar aqui o nome do grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho que eu uso aqui nos servidores, que é VG. Vou dar OK, no caso aqui ele reclamou do meu domínio, então vamos colocar... Vamos deixar assim mesmo, ele deixou o servidor de teste, mas não tem problema nenhum, vamos deixar assim então. Fechar isso aqui, bem-vindo ao grupo de trabalho, OK, reinicie para alterar as configurações. Então vamos fechar aqui e vamos reinicializar esse servidor. E depois quando voltar a gente já começa a configuração das autoridades de domínio. Muito bem, ele já terminou de reinicializar aqui. Agora, depois que alteramos o nome de máquina, o nome de computador no caso, agora então vamos configurar as zonas de pesquisa inversa e direta do servidor de DNS, do domínio que compramos no caso, um exemplo aqui de um domínio que foi comprado, por exemplo. No caso de hospedagem, digamos que na própria empresa, ou então no VPS, enfim. Mas que seja apenas para hospedagem e não para Active Directory. Para Active Directory a configuração é totalmente diferente. Muito bem, vamos então aguardar aqui para que ele inicie todas as coisas aqui e tudo mais. Eu acho que eu já vou minimizando as coisas aqui e já vamos fazendo a configuração. Muito bem, vamos então iniciar ferramentas administrativas, DNS. Ou então iniciar painel de controle, sistema de segurança, ferramentas administrativas, servidor DNS e tudo mais. Aí vai dar do que você tem aí de atalho para abrir. Muito bem, ele abriu aqui então o servidor de teste. Vamos dar um duplo clique nele. Ok. Aqui no caso aqui ele já me avisa algumas coisas. Por exemplo, o servidor DNS não detectou zonas do tipo primário, secundário, etc, etc. O servidor DNS foi inicializado. Vamos expandir este servidor DNS. Vamos então configurar. A primeira coisa, quando você pega um servidor de DNS puro, sem Active Directory, sem absolutamente nada, para apenas hospedagem, você deve configurar primeiramente as zonas de pesquisa inversa. Como diz aqui, adicionar uma nova zona. O sistema de nome de domínios DNS permite um namespace DNS que seja dividido em zonas. Cada zona armazena informações sobre um ou mais domínios DNS contigo. Para adicionar uma nova zona, então vamos ir no menu ação e clique em nova zona. Bem-vindo ao assistente de nova zona. Então vamos clicar em avançar. No caso aqui a gente vai configurar uma zona primária do tipo IPv4. Vamos então colocar o endereço de IP local que é o 92.68.0. Se você estiver hospedando num servidor que seja externo, ou seja, que tem IP fixo atribuído pela operadora, você vai colocar o endereço de IP fixo da operadora de acesso à internet aqui na identificação de rede. E clique em avançar. Aqui no caso, como eu estou fazendo tudo com endereço de IP local, é apenas uma demonstração. No caso, para a internet você deve ter o IP fixo da operadora ou do seu VPS direto de acesso à internet, que tem a conexão direta à internet. Aqui no caso, vou criar um novo arquivo com esse nome. Esse aqui eu vou deixar OK. Permitir atualização dinâmicas seguras e não seguras? Aí vai da sua configuração. Eu não vou permitir atualizações dinâmicas. Vou clicar em avançar, concluir. Aqui então temos a primeira zona de pesquisa inversa. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que significa zona de pesquisa inversa. Muito bem. Agora então vamos... Depois de configurar a zona de pesquisa inversa, vamos configurar a zona de pesquisa direto. Vamos então em ação, nova zona. Bem-vindo ao assistente de nova zona. Então vamos clicar em avançar, zona primária. Qual seria o nosso nome de domínio que a gente colocou? Então, por exemplo, compramos o servidor teste. Aqui no caso que eu coloquei, servidordetestes.net.br. Não foi esse o domínio que a gente colocou no servidor? Então, a gente colocou o domínio servidordetestes.net.br. O que a gente vai colocar aqui? servidordetestes.net.br. E clicamos em avançar. Ele vai criar um arquivo com esse nome servidordetestes.net.br.tns. E vou clicar em avançar. Não permitir atualizações dinâmicas avançar e concluir. Tenho aqui então a zona de pesquisa direto, o servidordetestes.net.br. Vou dar um clique. Aqui ele já me identificou que o endereço de IP de host é 192.68.0.250. No caso aqui, ele já está então fazendo os apontamentos para o servidor local. Vou dar um clique nesse aqui. Depois que for... É... Que fizer essa configuração, você deve atualizar o registro de ponteiro associado PTR. E aplicar e ok. E ele vai criar na zona de pesquisa inversa. Vou atualizar aqui. Ele vai criar um ponteiro associado para o 92.68.0.250 para servidordetestes.net.br. Agora então o que a gente vai fazer com o nosso domínio? Vamos então criar, obviamente, o www, o ftp, o... no caso, o mx, entre outros aqui. Então vamos criar o novo host do tipo A, www.servidordetestes.net.br. Apontando para o 92.68.0.250. E vou deixar marcada a opção criar registro de ponteiro associado PTR. Vou adicionar o host. Ok. Vamos deixar também um ftp.servidordetestes.net.br com o endereço 192.68.0.250. Também vou criar um registro de ponteiro associado PTR e adicionar host. Ok. E concluído. Esses são os primeiros, no caso, os primeiros nomes que a gente colocou no servidor de DNS. Agora então, vou abrir aqui o meu prompt comando. Para a gente dar uma olhadinha, então, nesta configuração aqui. Primeiramente, agora então, fazendo umas explicações com relação à pesquisa direta, inversa, o que seria isso. Digamos assim, eu quero que um site seja solicitado em servidordetestes.net.br. Então, eu vou lá, digito www.servidordetestes.net.br. A pesquisa direta de servidor DNS, ela vai funcionar dessa forma. Então, eu dou um nslookup aqui no meu prompt comando com o domínio que eu quero pesquisar para saber qual é o endereço de IP que corresponde àquele domínio. Por exemplo, eu quero saber quem é servidordetestes.net.br. O que eu faço? nslookup servidordetestes.net.br Quem que é servidordetestes.net.br? Ele me trouxe aqui a informação de que servidordetestes.net.br corresponde ao endereço 192.68.0.250. Isso significa que ele é uma pesquisa direta. Eu coloco um host ali no meu servidor DNS e ele vai pesquisar quem é o nome daquele servidor e qual é o endereço que está associado àquele nome. Por exemplo, ele está associado ao servidordetestes.net.br ao endereço 192.68.0.250. Então, isso significa que fez a pesquisa direta no servidor DNS do servidor do site que corresponde àquele domínio. Agora, o que seria a pesquisa inversa? Digamos que eu não tenha o nome do servidor. Eu só tenho o endereço de IP. Digamos que eu tenha aqui o servidor 192.68.0.250. E eu quero saber qual é o nome desse servidor. Então, eu pergunto para o servidor de DNS quem é o 192.68.0.250 da seguinte forma. nslookup quem é o 192.68.0.250 ele já vai me responder que 192.68.0.250 corresponde ao endereço de servidor servidordetestes.net.br Ou seja, este endereço de IP, que eu não sabia até então qual era o nome, agora eu passo a saber pesquisando no servidor de DNS de pesquisa inversa. Ou seja, isso é o inverso do que eu faria com o servidor de DNS. No comum, no servidor de DNS comum, eu pergunto então servidordetestes.net.br Qual é o endereço de IP? Ele vai me retornar o 192.68.0.250. Se eu pergunto quem é o 192.68.0.250, se eu pergunto o contrário do que eu realmente perguntaria para o servidor de DNS, ele vai me trazer então o nome desse servidor. Agora então vamos a mais uma pesquisa. Eu quero saber quem é www.servidordetestes.net.br de pesquisa direta. Eu estou fazendo uma pesquisa direta ao servidor DNS. Enter. Ele vai me responder que corresponde ao 192.68.0.250. Aqui no servidor de pesquisa inversa, eu ainda não configurei, deixa eu atualizar aqui. Ah sim, já foi configurado aqui pelo ponteiro associado. Eu configurei aqui para ele dizer que servidordetestes.net.br é 192.68.0.250. Se eu perguntar para o servidor quem é 192.68.0.250, agora ele também vai me responder que www.servidordetestes.net.br corresponde ao endereço 192.68.0.250. E se eu perguntar também pelo servidor FTP, vai responder a mesma coisa. E também para todos os registros de ponteiro associado. O que seria o ponteiro associado? Eu faço o apontamento do servidor DNS, por exemplo, o apontamento de servidordetestes.net.br Eu aponto para 192.68.0.250. Todas as solicitações que vier de servidordetestes.net.br vão para exclusivamente 192.68.0.250 nesta configuração. Isso aqui é um exemplo bem básico do servidor DNS. Lógico que tem ponteiro associado, registro MX, que também, enfim, dá para fazer aqui também neste servidor. Vamos então ao exemplo de um registro MX no servidor DNS. Muito usado aí para servidor de e-mail. Então vamos criar, clicar com o botão direito. Novo servidor de mensagens MX. Vamos deixar então o registro MX.servidordetestes.net.br Você deve ter um nome de domínio totalmente qualificado para o servidor de e-mail. Então vamos procurar o nosso servidor de teste. Vou colocar aqui, no caso apontando para servidordetestes.net.br. Ok. E a prioridade eu vou deixar aqui em 10. Ok. Criamos aqui o servidor de mensagens MX apontando para servidordetestes.net.br. Vou dar então o nslocup.mx.servidordetestes.net.br. E ele me responde com o nome. Ou seja, ele me retornou aqui o nome servidordetestes.net.br associado ao, no caso, ao servidor de mensagem. Aqui no caso, ele não vai associar ao ponteiro. No caso de pesquisa inversa, pois ele é um servidor, é um registro MX. Todos os registros MX não ficam registrados. O ponteiro associado, pois ele não tem um reverso associado a ele. Mas, ele está associado, então, exclusivamente ao servidor. Ele não está associado exclusivamente a um endereço. Ele está, simplesmente, associado ao servidor no qual foi configurado o MX. Muito bem. Feito, então, essas configurações. Isso é o básico para o servidor DNS. Não associe isso a um servidor de Active Directory, pois o Active Directory é totalmente diferente. Você deve fazer uma configuração muito mais avançada. No caso aqui, é exclusivamente para hospedagem de sites. Se você quiser, por exemplo, hospedar um site, alguma coisa do tipo. Para fazer a configuração de gerência desse DNS é dessa forma. Agora, se você quer um servidor de Active Directory, que dê para gerenciar usuários e tudo mais. É uma configuração totalmente diferente. Configure IP fixo, tanto na máquina servidor, quanto na sua operadora de acesso à internet. Caso não tenha. E se tiver, por exemplo, o endereço de IP conectado diretamente à máquina servidor. Você configura, então, o IP fixo conectado diretamente à máquina servidor. E também libere Firewall, NAT, entre outros, para este servidor de DNS. Eu recomendo até aos administradores de rede que configure no firewall para liberar o aplicativo chamado DNS.exe. Que daí você liberando o DNS.exe no firewall do servidor, no firewall do próprio Windows mesmo. Se você liberar o DNS.exe, você consegue liberar tanto a porta 53, quanto aquela faixa de portas que é da 1 até a 65.535. Pois essa faixa de porta o DNS vai usar também para fazer, enfim, consultas, roteamentos, entre outros. Muito bem. E todas as configurações que você fizer no seu servidor, você também terá aqui, em log, os registros aqui, por exemplo. Vamos pegar os registros, então, do que foi feito com esse servidor DNS aqui para encerrar este tutorial de hoje. Muito bem. Tivemos, então, esse aqui, que foi o que ele não detectou as zonas. Vamos para o próximo. O servidor DNS foi iniciado. O servidor DNS gravou a versão 1 de zona 192, ou melhor, 0.168.192, no endereço .arpa no DNS. Então, aqui ele fez a configuração. Gravou 1. Gravou também o servidor de teste .net.br. Gravou a versão 4 para esse arquivo. Gravou também uma versão 3 aqui para servidor de testes. E aqui todos os logs que você tiver do servidor DNS, você consulta aqui neste item de logs globais do servidor DNS. Aqui em eventos DNS, você tem a lista do que aconteceu, então, com o servidor DNS. Se você encontrar alguns erros de servidor, aqui você também vai poder visualizar aqui também. Muito bem, eram essas as configurações. Se você também quiser apontar este servidor para outro local, por exemplo, eu quero fazer um apontamento aqui. Vou abrir aqui de novo, que eu acabei de fechar. Por exemplo, eu quero, então, apontar um novo host para meu servidor 01.servidorteste.net.br. Eu posso, então, apontar, por exemplo, para o 192.68.0.254, para uma outra máquina aí na rede. Ele vai adicionar. Ok, concluído. Está aqui o registro do servidor 01, para 192.68.0.254. Ele associou aqui o ponteiro associado para 0.254. Se for aqui no servidor DNS, você vai consultar o DNS local para servidor 01. Servidor 01.servidorteste.net.br. Ele deu request. Agora sim. Isso pode acontecer caso você crie um domínio imediato e ele não tenha atualizado ainda. Vai dar request.timeout. Mas aí você aguarda um pouquinho que ele volta a responder. Então, ele respondeu aqui que servidor 01.servidorteste.net.br corresponde ao 192.68.0.254. No caso aqui, o outro endereço de outro servidor. Isso se você quiser apontar o domínio servidor 01 para o 254. O final 254. Também dá para fazer essa configuração. Ou também apontar o próprio site também para outro local. Também é possível. Pois ele é um, digamos assim, é um servidor de autoridade para aquele nome. Mas isso exclusivamente só para aquele nome. Ah, e já ia esquecendo também de uma outra configuração que é possível fazer. Clicando no botão direito aqui na lista de pesquisa direta, você também pode criar um novo domínio. Por exemplo, eu vou criar aqui um teste. Ok. Vamos abrir aqui o teste. E vou criar dentro deste teste um novo host. Como que ficaria então este novo domínio no caso? Ele ficaria assim. Teste.servidordetestes.net.br Eu vou deixar ele em branco para usar o domínio pai, no caso, o domínio pai que seria este teste.servidordetestes. E vou apontar para o 192.168.0.250. Adicionar host. Ok. Concluído. Se eu fizer uma pesquisa, agora de pesquisa direta, ns.locup para teste.servidordetestes.net.br Opa, errado aqui. Locup. Ele vai me responder que teste.servidordetestes.net.br está respondendo em 192.168.0.250. Então, o que eu posso fazer? De domínios, eu posso criar subdomínios. E dentro destes subdomínios, eu posso criar mais subdomínios. Ou seja, eu posso criar aqui também o www.teste.servidordetestes.net.br Posso criar, enfim, mais um teste2.teste.servidordetestes.net.br E assim vai, numa hierarquia de servidores de DNS ou de domínios de subdomínios de DNS. Domínio, subdomínio, subdomínio do subdomínio do subdomínio e assim por diante. Então, eu posso criar fazendo isso também. Por exemplo, vou criar aqui um novo domínio de novo aqui também. Ou seja, vai ficar servidor de teste.net.br, teste servidordetestes.net.br, teste de novo, .teste.servidordetestes.net.br Também nesse servidor. Vou dar ok. Ficou aqui então o teste. Agora, aqui, nesse servidor, ele ficou teste.teste.servidordetestes.net.br. Então, sempre que eu for criando domínios e subdomínios, ele vai adicionando essa informação no servidor de host principal. E assim por diante. Então, você pode, no caso de subdomínios, você pode apontar para outros servidores de DNS. Pode apontar para, enfim, para um host, para um servidor de mensagem, para um servidor FTP, um servidor de arquivo. Até mesmo um Active Directory. Por que não? Lógico que nesse servidor aqui não tem Active Directory, mas ele pode ser um subcontrolador de domínio. É uma possibilidade. Então, são várias possibilidades que dá para fazer com servidores de DNS. No caso, respondendo como autoridade de um domínio, por exemplo. Vou cancelar aqui, pois a explicação já está um pouquinho longa. Muito bem. Então, eram essas as configurações aqui para fazer num servidor de DNS para hospedagem. Isso aqui é exclusivo. Então, reforçando para ninguém reclamar nos comentários, obviamente, nem na página do canal. Isso aqui é exclusivo para hospedagem. Não vão tentar fazer um Active Directory com isso. Lógico que com Active Directory, você vai precisar de um servidor, por exemplo, Standard, Enterprise, Data Center, entre outros. No caso aqui, eu estou usando até o WebEdition, que é para demonstrar apenas e exclusivamente apenas o servidor de DNS para hospedagem. Vou fechar aqui as configurações. Vou fechar aqui também. E é isso. Então, vamos encerrando o tutorial por aqui. Ah, inclusive, se quiser adicionar as funções, pode adicionar também a função do IIS e também adicionar esses mesmos domínios lá no IIS, que também ele vai responder da mesma forma. Também é uma boa ideia. Só que, claro, isso precisando também pela segurança e tudo mais do servidor, né? E é isso. Até o próximo tutorial e até mais.